Plantão Zeminas, TV Online Nesta noite aconteceu mega operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil de Guaxupé denominada Operação Halloween Foi apreendido grande quantidade de drogas e dinheiro Várias viaturas da Polícia Civil e Polícia Militar percorreram vários bairros da cidade No bairro Rancho Alegre, um suspeito foi preso e sua irmã, que estava com uma criança no colo se exaltou e ofendeu a todos que estavam presentes O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar da criança Essa foi denominada Operação Halloween É o dia que comemora o Dia das Bruxas E hoje nós quisemos fazer uma noite de terror, no bom sentido, para os traficantes Dá uma basta a um ponto de tráfico de drogas já conhecido Alguns locais nós também fizemos a vistoria E conseguimos êxito na ação de hoje A primeira operação foi preso um menor e quanto em droga? Foi abordado um menor, um adolescente, vendendo quatro, portando quatro pedras de crack Destinadas à venda no bairro já conhecido como ponto de tráfico de drogas Esse menor foi trazido para cá E curiosamente esse menor estava em situação de risco Haja vista que a própria mãe estava numa situação de alcoolismo fora do comum Ela praticamente mal conversava com a gente Tamanho estado de embriaguez dessa mãe Por isso o Conselho Tutelar foi acionado E nós já colocamos aí em prática a questão da portaria Que foi editada pelo Juízo da Infância e Juventude Objetivando resguardar os direitos da criança e do adolescente A segunda operação resultou em uma quantidade maior de drogas e dinheiro Como que foi? Exatamente, a segunda operação já foi Já uma operação bastante trabalhada Há algum tempo a equipe de tóxicos aqui da Delegacia Regional Comandada pelo Dr. Gabriel Já vinha investigando esse ponto de tráfico de drogas Situado ali no Rancho Alegre, numa esquina Havia notícia de que várias pessoas, inclusive de cidades vizinhas aqui do Coachupé Passavam ali para comprar drogas, mais precisamente cocaína E hoje o pessoal ficou, nós contamos com a ajuda dos policiais civis de Nova Resende Apoio de Muzambinho também E os policiais aqui da Delegacia Regional Fizeram uma campana bem realizada ali E constataram que pessoas realmente já haviam passado ali a comprar droga Inclusive gente de Itapirativa, aqui no estado de São Paulo E com apoio importante da Polícia Militar Foi feita a abordagem na casa Ali o rapaz que está conduzido aqui Estava naquela casa E no momento da abordagem ele acabou atirando uma sacola Contendo 38 porções de cocaína bastante servidas 38 porções bastante grandes Provavelmente cada porção daquela custaria 20 reais E essa droga foi achada por um policial militar no mato E daí não tivemos dúvida que se tratava da droga desse sujeito E foi dado voz de prisão para ele Foi ratificada pela autoridade policial Tem mais uma pessoa também que faz parte desse ponto de droga Ele era o Tessa de Ferro Quem fazia a venda Mas tinha outra pessoa por trás também Que efetivamente dava apoio a todo o tráfico que ocorria ali Dessa forma essa pessoa foi trazida para cá E está sendo autuada em flagrante de delito Por tráfico de drogas E aí agradecemos todo o trabalho conjunto da Polícia Civil Da Polícia Militar Sem o qual nós não teríamos êxito nisso Aproveitamos também para darmos uma pincelada geral na cidade Fizemos algumas batidas em diversos barcos Pontos também conhecidos de venda de droga E é isso daí A Polícia, tanto a civil como a militar Estão atentos à questão do tráfico Um traficante a menos Um ponto de venda de droga a menos Um adolescente apreendido Lógico que ele foi liberado Meio aí pelo Conselho Tutelar Mas também vai responder perante os juízes da Infância e Juventude Que foi o tráfico de drogas E a ideia é essa É sempre, periodicamente, nós tomarmos essas atitudes Para diminuirmos a questão do tráfico aqui em Guadalupe E a campanha para a população, como que é o disco de denúncia? Nós temos aqui o 197 na delegacia Direto na delegacia Nós temos o 181 também, o 190 A pessoa que tiver algum ponto de droga Na perda da sua casa Nós sabemos que a maior parte da população é hordeira É refugio nesse tipo de situação E nós pedimos para que essas pessoas façam as denúncias Tragam informação até nós Se quiser vir conversar diretamente comigo Com o Dr. Gabriel Com algum investigador da área de entorpecentes Estamos à disposição Porque nós temos que acabar com essa raça Com essa desgraça Com esse terror Melhor dizendo, que é o tráfico de drogas